O Natal é da criança e os nossos clubes celebram e dão presentes para as crianças, os filhos e netos dos sócios. Eu tive a autoridade de estar no Graciosa Community Center a servir de Pai Natal. Pai Natal, não só és o Relações Públicas, mas és o Pai Natal e o que é mais? Exatamente. Também trabalhas na cozinha? Não, isso não. Lavas o louvor. Só provo aquilo que as senhoras fazem, que é fantástico. Ah, ok. Só provo a comida. Vamos então até o Graciosa com a história e o Mátio Correia. O Graciosa Community Center de Toronto celebrou a época festiva com a tradicional Festa de Natal das Crianças. O salão estava esgotado por sócios e amigos da coletividade, que trouxeram os seus filhos e netos para a festa. Os voluntários da direção estavam todos vestidos a rigor para servirem o delicioso jantar. A hora marcada, o Presidente Fernando da Silva deu as boas-vindas aos presentes. Hoje, pronto, isto é um bocadinho diferente do normal. Temos mais virados para as crianças, é o Natal das Crianças, por isso hoje a atenção é dobrada para eles. A sala estava lindamente decorada, com uma grande árvore de Natal, o presépio e o cenário de Natal, que incluiu o trenó para o Pai Natal, cheio de presentes. As crianças divertiram-se brincando e desenhando pinturas da época. Encontrava-se no meio da sala um grande bolo de Natal para a sobremesa. Depois do jantar, houve alguns jogos para as crianças, incluindo o reindeer toss. Até os pais e avós entraram no jogo. Para animar o baile, o duo de filho e pai, Ryan e Thio, Tony e Silveira, puseram a pista de dança em movimento. Pai Natal das Crianças. Pai Natal das Crianças. Houve uma surpresa por um grupo de jovens do Graciosa Community Center, a encenação do presépio, o reconto da história, assim nasceu Jesus. Foi lida a história aos mais novos, enquanto um anjo, um pastor, os três reis magos, José e Maria. Deitaram o bebê, menino Jesus, na sua manjedoura. Depois da pequena peça de teatro, os jovens alegraram mais um pouco com o Tony e Silveira. Tchau! 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 Como era de esperar, houve uma visita muito especial, até algo graciosa. O Pai Natal entrou na sala, acompanhado pelas suas renas, elfos e a Mãe Natal. A Mãe Natal, a Mãe Natal, a Mãe Natal, a Mãe Natal. Um a um, o Pai Natal foi chamando as crianças para entregar uma prenda a cada um e tirar fotos no cenário preparado. E o Pai Natal, a Mãe 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 Natal. Estou ouvindo uma vez. Elizabeth Fernandes. O Pai Natal também chamou a direção do Graciosa para entrar no seu trenó, para cantar algumas canções da época de Natal. A noite terminou com um sorteio e mais baile por Tony Silveira. É muito triste na vida, neste mundo ser mulher. Neste mundo ser mulher, se é bonita perseguida, se é feia ninguém o a quer. A mulher é um alto novo, a mulher é um alto novo, os peitos do guiador. Os peitos do guiador, em baixo do guiador. Eu estou com fome,손 as sete e meia que não comi nada aqui contigo. e enxeram-me tão bem, tão bem aqui no Fairbott. Acaba com o... Parabéns ao Graciosa Community Center por realizarem os teus eventos durante este ano. Foi um ano de muito sucesso também para todos os clubes e associações. Um Feliz Natal. Que descansem nesta época, aproveitem do tempo em família porque são muitos fins de semana em que os nossos dirigentes dos clubes estão fora das suas famílias. Então aproveitem e boas festas. Feliz Natal a todos os amigos do Graciosa. E já que tu és o Pai Natal, durante este espaço comercial vais-me dizer o que é que o Pai Natal me vai trazer? Vou sim. Ok, vamos lá então. Bons conselhos dos nossos patrocinadores. Até já. Toda a nossa família da Royal Apache Supreme, queremos desejar a toda a nossa família da língua portuguesa, Soja, Madeira, Contenente, África e América do Sul. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. To all of the Portuguese-speaking community, we'd like to wish everyone happy holidays, Merry Christmas and a wonderful, fabulous 20-24. Boas festas e Feliz Ano Novo. Boa Natal e Feliz Ano Novo. Boas festas e Feliz Ano Novo. Boas festas. Celebrando 53 anos, Leobro Jewelry espera por si na recém-decorada orvisaria, especializando-se em joalharia portuguesa importada de Portugal. 850 da Street West. Visite a loja online. Grande passagem de ano no Renaissance by the Creek, com a atuação Dudu Son Luso. Eu nasci ao pé do mar, ao canto de uma sereia. Uma festa inesquecível com jantar, bar aberto e um delicioso buffet de marisco. Reserve já a sua mesa e entre com o pé direito em 2024, com o Renaissance by the Creek. 647-927-2177. 3045 South Creek Road, em Mississauga. Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte curde-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente saudável. Visite Novo Horizonte 999 Bloor Street West.